A semana nós tivemos a reunião com o Heron, que é o reitor da UTF, junto com o capitão do Bombeiros. Tivemos uma confirmação que a nova casa do Campo Morão Basquete na Liga Nacional vai ser o Belim Carolo, realmente. Um ginásio com estrutura de primeiro mundo que com certeza vai engrandecer não só o basquete, como todos os torcedores, os patrocinadores e a cidade de Campo Morão. Com certeza o conforto que o torcedor vai ter, o espaço para a exposição dos nossos produtos licenciados, a qualidade do fornecimento, da qualidade de bebidas, de salgados, de alimentos em geral que vai ser consumido durante as partidas do JK. Com relação ao estacionamento também, com certeza só tem coisas boas a trazer. O JK é muito bom para nós, só que para a Liga Nacional realmente ficou um pouco pequeno, um pouco acanhado. E a gente espera fazer um bom trabalho e receber muito bem não só os torcedores de Campo Morão, como de toda a região. É realmente, o ginásio ficou muito bonito, né? Os vestiários, os banheiros, a qualidade de arquibancada, iluminação, o ginásio de primeiro mundo em Campo Morão que com certeza vai envaidecer todos os moroenses. E a gente aproveita mais uma vez a oportunidade, Rony, de convidar o torcedor de Campo Morão e da região para que venha agora para o Belim Carolo, empurrar a equipe. Vai ser um campeonato difícil, um campeonato muito duro. Mas acima de tudo, a gente está muito orgulhoso de ter conquistado junto com o nosso torcedor, junto com a nossa população, essa vaga no NBB. É um momento histórico para o esporte de Campo Morão. É a primeira vez que o esporte moroense vai estar disputando uma Liga Nacional através do basquete, para o nosso orgulho através do basquete. Mas a gente tem certeza que foi a conquista de muitos, não só da diretoria, comissão técnica, mas também dos torcedores, patrocinadores. De uma maneira em geral, todo mundo que contribuiu comprando o seu ingresso, comprando uma camiseta, apoiando a equipe de diversas maneiras. E a gente espera fazer um grande papel nessa nossa primeira Liga e enraizar o basquetebol na nossa cidade perante a Liga Nacional de Basquete.